Mãe do cantor Nego do Borel é acusada de agredir a enteada de 8 anos. Roseli Viana, mãe do funkeiro Nego do Borel, madrasta da garotinha, vai prestar depoimento. A menina de apenas 8 anos foi ouvida por policiais e confirmou que era agredida. Roda a reportagem, vamos ver. Que minha filha seja mais uma vítima, só isso. Este é o desabafo da manicure Gisele Oliveira. Ela é mãe de uma menina de 8 anos que estaria sendo agredida pela madrasta, Roseli Viana, mãe do cantor Nego do Borel. Eu já não sei mais aonde eu recorro, mas ao que recorrer, entendeu? Para ajudar minha filha a sair dessa situação. A mãe conta que essa não foi a primeira vez. Ano passado, a menina já havia relatado que tinha sido maltratada. Gisele então questionou o pai, mas ele disse que era mentira. E minha filha relatou que estava sofrendo maus tratos e que já tinha passado isso para o pai a primeira vez e para a tia, mas não acreditaram nela. A criança contou para a mãe que foi agredida novamente há duas semanas e que estava com medo de contar para o pai. Ela falou, mãe, eu tenho uma coisa para te contar, mas você promete que você não vai contar para o meu pai nem para ninguém? Aí ela foi e contou. Mãe, olha, a Roseli me bateu de novo e dessa vez ela me arranhou. Ela me bateu muito forte, me bateu forte nas costas. E mãe, não é a primeira vez que ela faz isso. Aí eu perguntei para ela, mas por que você não me contou isso antes? Por que você não me contava das outras vezes? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo que meu pai fique sabendo. Depois que ficou sabendo das últimas agressões, Gisele procurou o conselho tutelar. Eu relatei no conselho tutelar o que estava acontecendo com a minha filha. Na primeira vez trouxe ela e na segunda vez a conselheira foi até a minha casa para escutar ela. O caso está sendo investigado na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima. A menina já fez o exame de corpo de delito no IML. E de acordo com o delegado que está à frente do caso, o laudo confirmou as lesões. O delegado disse que intimou Roseli e o pai da menina. O próximo passo é o depoimento da investigada. E algum documento, alguma testemunha que ela aponte para ser ouvida, dar o direito à ampla defesa contraditória. Ele afirmou que não pode revelar o conteúdo da declaração da criança, mas adiantou que ela confirmou as agressões. Desse depoimento com o Meneci de Louça, a única coisa que eu posso confirmar é que a criança alega ter sido vítima de agressões. O maior receio da Gisele é que algo pior aconteça com a filha. Esse caso do Henrique mesmo veio para mostrar, para alertar muitas pessoas, muitas mães, muitos pais. E minha filha não vai ser mais uma vítima disso, não. Não vai. Gisele também luta para ter a guarda permanente da filha. Atualmente, ela só vê a menina a cada 15 dias. Que ela venha morar comigo, eu sou mãe dela e eu preciso cuidar dela. Eu não quero que minha filha seja mais uma vítima do que está acontecendo. E aí, Fabiola Raiperti, o que você tem de informação dessa história? Gente, olha essa história. A mãe do cantor negro do Borel, né? Que é a Roseli. Agora ela vai ser investigada porque ela está sendo acusada de agredir a enteada de 8 anos de idade. A Roseli já foi intimada, vai prestar depoimento nessa semana na Delegacia da Criança e Adolescente lá no Rio de Janeiro. E a criança que teria levado chineladas, arranhões, tapas, foi encaminhada com a mãe, a Gisele, essa que estava falando agora. A criança foi encaminhada com a mãe para fazer exame de corpo de delito no IML. Agora é o seguinte, né? Você viu que a mãe, que é a guarda permanente da criança... Então, quem fez a denúncia foi a mãe da menina. A própria mãe da menina, a Gisele. Isso. Contra a Roseli, que é a mãe do nego do Borel. Isso. O pai da menina, o pai da menina, está hoje com a mãe do nego do Borel. Casado com a mãe do nego do Borel. E a menina fica muito lá na casa dele. Você não viu o que a mãe falou? Eu pego minha filha, vejo minha filha de 15 em 15 dias, eu quero minha filha morando permanentemente comigo. E a mãe que denunciou aí. Agora é o seguinte, ela vai, como que é agora a lombagem? Ela vai prestar depoimento, eles vão investigar? A garota já foi examinada, já passou por um exame de corpo de delito. Já. Foi constatado que ela tem ferimentos. A menina teria revelado as agressões. Agora ela tem 8 anos, quer dizer, então a garota não tem 4 anos, tem 3 anos, até a criança com 3, 4. Consegue verbalizar. Claro. Agora o que acontece? Com o depoimento da mãe, aí isso vai ser levado para a vara da infância e juventude, que ela está requerendo, agora precisa saber por que ela perdeu a guarda da menina, a própria mãe. Ficou para a madrasta e para o pai. Ah, é bem observado. Entendeu? Aí sim, aí eles vão discutir isso para poder saber se ela tem condição de ficar com a criança. Mas ela pode não ter perdido, ela pode ter dado a guarda. É, também, também. Olha, uma boa informação para a gente ir atrás da nossa produção, por que que a mãe não tem a guarda e sim o pai? E agora a mãe quer recuperar a guarda, quer ficar com a guarda da menina, que está no centro desta confusão. E aí o assunto se tornou público, porque se trata da mãe de um famoso, que é o Nego do Borel. E o Lombardi disse no começo aqui do Balanço, quando nós anunciamos essa história, que o Nego do Borel atravessa um momento meio, digamos, conturbado nos últimos tempos, muitas notícias fora da música, né? Ah, é a acusação de agressão, acusação até de estupro pela ex-noiva dele, né? Isso acarretou aí consequências péssimas para a carreira dele. Ele perdeu patrocínios, ele perdeu shows, ele perdeu muita coisa aí, o Nego do Borel. Ele não está na sua melhor fase, não. Olha aí. É uma situação difícil, né? Difícil. Você quer ver? O Nego do Borel, só para ver aqui. Ah, olha lá. A ex do Nego do Borel tem quase o mesmo número de seguidores dele. A Duda. A Duda. Olha, ela está aí. A casa aí de 10 milhões de seguidores. Ela acabou ficando mais popular ainda com essa história. Agora é o seguinte, a mãe do Nego do Borel e o pai da criança negam as acusações. É, e a nova... Perdão, a ex-namorada do Nego do Borel parece que agora vai para a televisão para fazer um programa de viagem, né? Ah, a Duda, é verdade.